Música 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 E da estadio de jelo, te vi puxar me nil, e da estadio de jelo, te vi puxar me nil, telo. E bio se cacad, živna i drbio, e bio se cacad, živna i drbio, a ne bide dalje znači postavio. A verididade já gostaria Antes de estar e crescerá Amém, amém, não vai dar Vida está de onde iremos Se lhe encolchame de pelo Vida está de onde iremos Se lhe encolchame de pelo